É muito bom rever você, sabia? Eu senti muitas saudades. Eram tantas brincadeiras, né? A gente agitava tudo. O povo vivia reclamando da barulheira. Você fez muita falta aqui. Ainda mais porque é a pessoa mais legal desse condomínio. Você já se matriculou na escola? Será que a gente vai cair na mesma sala? Como assim? Você não voltou pra ficar? Vai embora de novo? Não acredito nisso.